Olá, meu nome é Renan, tenho 26 anos, trabalho com cães desde os meus 18 anos, sou adestrador desde os 18 anos e eu sempre tive o desejo de ser adestrador de cães em esporte, ser um competidor e trabalhar no esporte IGP e também ter o meu canil, esse sempre foi o meu sonho, porém exatamente há dois anos atrás, no mês de janeiro também, eu encontrei o Pablo Ruiz, que foi uma pessoa que para nós foi muito importante na nossa vida e nos ajudou muito, muito mesmo, ele ajudou a realizar nosso sonho, eu treinei minha cadela Agatha, em um ano que eu estava treinando com ele já participei de uma prova do BH e já estamos em processo de preparação para o IGP-1, que já não falta muito treino para a gente conseguir também essa conquista e também o nosso canil aqui, eu tenho praticamente todos os cães é do Pablo e eu montei o meu canil, realizei meu sonho e eu faço aulas de mentoria com o Pablo e olha, até na minha vida profissional como adestrador de compete mudou 100%, porque em todo o tempo que a gente trabalhava com cães, tínhamos dúvidas, mas não tinha quem esclarecer essas dúvidas e depois que eu encontrei o Pablo Ruiz, a gente melhorou muito, conseguimos até dar um atendimento melhor, uma resposta melhor, aonde a gente consegue treinar cães e resolver problemas de pessoas e também participar cada dia mais do esporte IGP. E temos aqui em preparação a Fanny, que é uma cadela também que eu comprei do Pablo, tem a Agatha, que está aqui do meu lado, a gente vai fazer o IGP-1 e também tem o Hector, que é um cachorro que estamos treinando e se Deus quiser um dia participaremos de um campeonato brasileiro com ele. E também o Jasper, Jasper é um cachorro que é um cachorro que a minha esposa também está treinando e é um cachorro que ela também tem desejo de participar de um campeonato brasileiro com ele e com a Fanny. Todos os cães são do Pablo, são ótimos cães e tem potencial para isso, mas sem o Pablo a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Mas ele é um cara muito bom, muito especial para nós e além de tudo não é só nosso professor, ele é o nosso amigo e é o nosso, eu diria que é uma pessoa já que eu considero da minha família. Tá bom? Um forte abraço para vocês!